Olá, eu sou a professora Cleide, professora de Química. Na aula de hoje, iremos falar das ligações químicas, em especial da ligação iônica. Porém, daremos um enfoque diferenciado a esse assunto. Iremos tratar graficamente das ligações iônicas. Também falaremos sobre o ciclo de Borne-Arte. Esses assuntos são pouco ensinados no ensino médio ou até mesmo em cursinho. Por isso, fique ligado até o fim e saia na frente. Ao final da aula, também estaremos resolvendo três questões relacionadas ao assunto, sendo uma delas do Enem de 2018. Se inscrevam no nosso canal, fique ligado e bons estudos! Olá, na aula de hoje, nós vamos falar das ligações químicas. Porém, daremos um enfoque diferente a esse assunto. Trataremos de alguns gráficos relacionados às ligações químicas e também falaremos do ciclo de Borne-Aber. Nessa aula, trataremos em especial da ligação iônica. Eu sou a professora Cleide, professora de Química. A primeira pergunta que devemos nos fazer é por que os átomos se ligam? Os átomos se ligam para assumir uma condição de mais baixa energia e elevada estabilidade. Observem que aqui os átomos estão afastados, mas com elevada energia e pouca estabilidade. Quando eles se aproximam, eles vão adquirindo mais estabilidade, porém baixa energia. A ligação iônica, também chamada de ligação eletrovalente, consiste no abaixamento de energia com elevação da estabilidade quando íons separados se juntam formando um cristal iônico. Esse abaixamento de energia e consequente elevação da estabilidade é em função do equilíbrio entre duas forças, uma de repulsão e outra de atração. Lembrando que forças de repulsão irão acontecer quando partículas de cargas iguais se repelirem. É o que acontece entre proto e proto, elétron e elétron. E as forças de atração irão atuar quando tivermos partículas de cargas contrárias, como é o caso de elétron e próton. Quando dois íons de sinais opostos se aproximam para constituir uma estrutura cristalina, eles estão submetidos a duas forças contrárias, uma atrativa, que depende da carga iônica, e outra repulsiva, que depende da carga dos núcleos. É o que acontece quando um íon sódio se aproxima do íon cloro. Duas forças irão atuar na formação do composto cloreto de sódio. A força atrativa em função das cargas opostas desses íons, o sódio positivo e o cloro negativo, mas também teremos uma força de repulsão quando esses íons se aproximarem muito, devido ao núcleo positivo desses íons. Essas forças podem ser representadas nesse gráfico. Essa curva em direção aqui ao aumento de energia representa a força repulsiva quando os íons muito se aproximam. Já essa curva representa a força de atração que atua sobre os íons em função das suas cargas contrárias. Essa curva pontilhada representa o equilíbrio entre essas forças. Nesse ponto aqui, onde temos uma condição de mais baixa energia, é o equilíbrio entre as forças apontando para uma distância ideal entre os íons na formação do cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um exemplo clássico de um composto iônico. Ele pode ser extraído da água do mar ou ainda da salgema. O cloreto de sódio é constituído por Na, que é um átomo que tem alta eletropositividade, ou seja, capacidade para perder elétrons, e um átomo cloro que tem elevada eletronegatividade, ou seja, capacidade, forte capacidade para atrair elétrons para si. O cloreto de sódio, a união entre esses átomos na formação do cloreto de sódio, dá origem a cristais iônicos. O cloreto de sódio também pode ser obtido industrialmente pela reação do gás cloro e do sódio, que quando misturados, dará origem a cristais de cloreto de sódio. A formação do cloreto de sódio, então, acontecerá em várias etapas. Inicialmente, o sódio metálico sofrerá sublimação. Ele passará do estado sólido para o gasoso. Depois, esse sódio no estado gasoso, ao absorver energia, a energia de ionização, irá se transformar em íon sódio positivo, gasoso. Paralelo ao sódio, temos as transformações do cloro. O gás cloro inicialmente sofrerá uma dissociação, formando átomos de cloro, que liberará energia para formar o íon cloreto. Sódio e cloro irão interagir para formar o cristal sólido de cloreto de sódio. Ciclo de Born-Arben. O ciclo de Born-Arben foi uma proposta desenvolvida por dois cientistas alemãs. Max Born-Arben e Fritz-Arben. Esses cientistas desenvolveram esse ciclo para explicar a formação de um composto iônico em função das energias envolvidas nesse processo. Temos aqui, então, a representação do ciclo de Born-Arben para o cloreto de sódio. Observe que o sódio metálico, para passar para o estado gasoso, ou seja, sublimar, há uma energia envolvida de 109 quilojoules. Esse mesmo sódio gasoso agora, para se transformar em sódio iônico, ele absorve uma energia de 494 quilojoules. Já o gás cloro, ao se transformar em átomos de cloro, também necessita-se absorver uma energia de 121 quilojoules. Mas, para que ele passe de cloro gasoso para cloro, para íon cloro, ou seja, o íon cloreto, libera-se uma quantidade de energia de menos 364 quilojoules. A união entre esses íons formará o cloreto de sódio, em sua forma, então, mais estável, com uma liberação de 411 quilojoules. Temos aqui agora um ciclo muito parecido ao anterior, representando novamente a formação do cloreto de sódio, com liberação de 411 quilojoules por mol de energia. Vamos resolver agora três exercícios relacionados aos gráficos, e também ao ciclo de Born-Arden. Esse exercício, então, refere-se a dois íons de cargas contrárias em equilíbrio. Lembrando que o ponto mais baixo dessa curva, ou seja, o ponto de mais baixa energia, é onde teremos a maior estabilidade entre esses íons. A formação, então, de um composto iônico será mais estável nesse ponto da curva, baixa energia. E temos aqui, então, a distância ideal entre esses íons. O exercício quer que você indique a alternativa errada. Vamos analisar, então, as alternativas. O comprimento da ligação é a distância X. Como já falamos, aqui nós temos o ponto de equilíbrio entre as forças que atuam na formação desse composto iônico. Os íons se encontram isolados no ponto 1. Exatamente, se aqui eles estão juntos em um ponto de equilíbrio, nós teremos aqui um maior distanciamento entre esses íons. Os íons estão em equilíbrio no ponto 3? Exatamente. A menor estabilidade está no ponto 3? Não. Aqui nós temos maior estabilidade, é uma distância ideal para a formação desse composto iônico. As forças de repulsão prevalecem no ponto 4? Quanto mais próximos esses íons estiverem, haverá uma maior repulsão dos seus núcleos, com o aumento da energia. Portanto, a letra E também está correta. Então, a alternativa errada é a letra D. O segundo exercício trata-se, então, do ciclo de Born-Arden para a formação do cloreto de potássio. Novamente, ele quer a alternativa errada, incorreta. A entalpia de sublimação do potássio é de 89 quilojoules por mol. Observem que aqui nós temos o potássio no estado sólido, que ao passar para o estado gasoso, absorve 89 quilojoules. A entalpia de ligação cloro-cloro é de 244 quilojoules por mol. Observem que aqui o exercício mostra meio mol de Cl2 passando para Cl. A energia envolvida é de 122 quilojoules para meio mol. Um mol nós teríamos o dobro, portanto, 244. A entalpia de formação do cloreto de potássio é de menos 717. Observem que aqui nós temos a formação do cloreto de potássio e a energia envolvida foi de menos 437. Então, a alternativa errada é a letra C. Mas vamos continuar analisando aqui as outras alternativas. O potencial de ionização do potássio é 418? Observem que o potássio, então, está paraçando aqui do potássio gasoso para íon potássio com a energia de 418. Portanto, é correto. A reação entre o metal potássio e o gás cloro é exotérmica? Exatamente. A energia sendo liberada, portanto, é uma reação exotérmica. Então, de fato, a alternativa correta, errada, é a letra C. O último exercício aqui é um exercício do Enem de 2018. Para ganharmos tempo aqui, não vou ler todo o enunciado, mas o enunciado diz que temos aqui, numa temperatura de zero Kelvin, um equilíbrio entre os átomos desse composto. E afirma-se também aqui no enunciado que, à medida que essa temperatura aumenta, há um distanciamento também entre os átomos desse composto. Portanto, o que está acontecendo aqui é uma dilatação térmica. Quando os átomos são aquecidos, há um aumento da sua agitação e eles vão se afastando. Esse fenômeno é chamado de dilatação térmica. Observe, nós temos aqui átomos próximos com aquecimento, eles se afastam. Aqui também temos uma ilustração para representar isso. E aqui um exemplo prático, mostrando uma esfera metálica fria, que após ser aquecida, não passou pelo orifício. Voltando ao exercício, é de ressaltar também que não poderíamos ter aqui outros fenômenos, como ionização ou dissociação, ou muito menos quebra ou formação de ligações, pois o enunciado diz que, o enunciado não afirma que houve aqui um aumento de temperatura suficiente para a fusão do material, apenas que houve um distanciamento entre as ligações dos átomos que formam esse composto. Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. E por último, deixo para vocês um pensamento. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Bons estudos e fiquem com Deus!